A antiga TV Campo Grande, filiada do SBT em Mato Grosso do Sul, foi criada em 1980. De lá pra cá, a emissora teve outras três logomarcas. Essa foi lançada em 2000. Nove anos depois, a TV Campo Grande surge com uma nova cara. Até que em 2011, mais uma vez, a logomarca ganha um novo visual e a emissora se transforma em SBT-MS. À frente do comando da empresa, o diretor-geral Salvador Sandin faz um balanço da evolução. O SBT cresceu. Ele começou a valorizar mais a situação regionalizada do Mato Grosso do Sul. E a TV acho que tem esse cunho. Ela tem que realmente participar disso. Dá o slogan que SBT é a TV que o povo vê. Então, a televisão tem que fazer aquelas necessidades e as prioridades da população. É um dever do meio de comunicação. E em 2015, a emissora lança uma nova identidade. Mas antes de mostrar como é que ficou a nova roupagem do SBT-MS, a gente vai descobrir o que é uma identidade visual, qual a importância dela pra uma empresa e, é claro, finalmente mostrar a nova logomarca do SBT-MS. A identidade visual de uma empresa, ela mostra a essência da empresa. Então, quando você olha uma marca, você tem que enxergar tudo o que essa empresa representa pra você, pra sociedade, pro seu estado, pra sua cidade. E depois de meses de muito trabalho, de uma equipe composta pelos melhores profissionais da área, está aí o resultado. A nova logomarca do SBT-MS. Uma arara mais simpática, né, com a cara do SBT. O SBT, ele sempre se preocupou em levar alegria, entretenimento, informação. Então, esse novo visual da nossa marca retrata tudo isso. É uma cara jovem, uma cara sóbria. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa emissora. E com o lançamento da nova logomarca, a partir de agora, começa a transformação de todo o visual da emissora. Um processo que será gradativo para que o SBT-MS termine o ano de 2015 ainda de cara nova. Todo o videografismo da emissora está sendo mudado. Plotagem de frota, papelaria, assinatura de e-mail, identidade visual dentro da própria emissora. Tudo novo. A identidade visual é nova, mas a essência do SBT-MS é a de sempre. Um jornalismo de credibilidade para levar até você, telespectador, tudo o que acontece aí na sua região e também no estado. Pode contar com a gente. E que venham os próximos 35 anos. A cada mês, a cada ano, as inovações são constantes e isso é bom, porque a gente tem uma televisão de mais qualidade, mais interação, mais rapidez. E você dá uma condição de imagem e para o telespectador ficar mais feliz.